Voltando aqui à tribuna, para parabenizar a vereadora Hélia, e alguns adjetivos que eu coloquei aqui na primeira fala, eu falei da simplicidade. E essa vereadora, desculpe, eu falei essa, mas para exaltá-la, uma pessoa realmente simples, em todos os sentidos que você pode imaginar. Eu sento aqui ao seu lado e eu me admiro com a sua tranquilidade, a sua simplicidade, a sua vontade de ajudar o próximo. Eu estive hoje no Centro de Referência do Autismo, lá na Cidade Nova, e que coisa bacana, estive lá com a psicóloga Inês, responsável pelo núcleo, tudo bem organizado, ela me explicou daqui a 30 dias, vai desocupar uma outra parte do CAPS, vai poder fazer ali algumas oficinas com os portadores de autismo, para melhorar ainda mais a qualidade de vida deste segmento da nossa sociedade, e exaltar a Câmara Municipal. porque o seu ato é um ato de todos em conjunto, porque ela representa uma instituição, que é a Câmara Municipal de Itaperona. E é lógico, a Prefeitura Municipal, que é quem executa, que abraça. Então, essa harmonia, Câmara, Poder Executivo, rende bons frutos, com certeza. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus.